Salve, rapaziada! Hoje eu tô tendo uma conversinha aqui com meu amigo Arlong, porque, mano, ele tá pedindo muito pra que você deixe o like, se não, se não, você vai virar do bando do Arlong aí, não vai ser muito bom pra tu não, viu? Bom, mas é o seguinte, velho, bora apoiar o vídeo aí deixando o like se você gosta desse jogo maravilhindo, esse jogo tão querido chamado Anime Train Sim, né? Eu não sei porque é aquele sim no final, mas a gente tem que falar, né? Porque é o nome do jogo, enfim, mas família, tô aqui, upando um pouquinho, pegando alguns spirits, porque hoje eu endoidei, mano Hoje eu tô querendo terminar, zerar o joguinho aqui com vocês rapidinho, mano, eu juro pra vocês, cara, eu acho que não vai dar nenhuma hora de gameplay e a gente já vai fechar o jogo aí, indo pro último mundo, velho Eu não quero nem saber, velho, já vou pro próximo mundo aqui, o próximo mundo, aparentemente é Naruto, caramba, a gente vai fazer Jutsu, parceiro Jutsu usada, vamos ver quanto é que é o treino aqui, 400 Chama no Dali, ó Já vem 100 ali no treino, mas o que eu quero mesmo fazer é abrir umas pet machine aqui, nossa, é 20k Nossa, bixigueira, nossa, eu quero giraia, mano, na boa, velho Libera o giraia pra nós aí, vou dar um treino aqui, pá Pra ver se eu pego pelo menos um 5k aí, mano Porque tô vendo aqui que o negócio vai ser tenso, mano, tá? 400 de coisa, eu vou esperar pegar todos esses 12k, porque eu acho que vai rapidinho, mano, meu amor Qualquer coisa eu volto lá no Arlong e derroto ele, velho O importante é que aqui eu tô ganhando uns pontos de força grotesco, velho, muito bom Então vale a pena, a training zone aqui é muito boa A questão é que eu queria pegar uns pets, né, mas eu não vou conseguir 20 mil cada pet Mas eu acho que aqui deve compensar, mano Eu acho que aqui deve ter alguns ninja pra gente derrotar aí Que devem dar uns espíritos da hora pra nós, velho E é sempre assim, cada mundo que a gente passa tem sempre a dificuldade do começo Mas vale a pena, porque os pets provavelmente são sempre mais fortes do que o do outro mundo É certeza, né, mano Mas vamos no Dalio, vamos no Dalio Aqui a gente consegue fazer as coisas como tem que ser feito, né, meu chegado Ok, deu 6 mil e pouquinho, um pouco mais do que eu esperava E aqui tem uns caçadores ambu, nossa, 11k de life Vamos ver como é que vai ser isso aqui Tô dando 300 e pouco de dano Nossa, a habilidade do Luffy aqui rebentou, mano Xiii Xiii, buguei o joguinho Buguei o joguinho Temos o Pen aqui, ó Salve, Broide Vou ajudar aqui Nossa, ele tá sem nenhum pet, mano Ele tá sem nenhum petzinho, caramba, tem vida, hein, mano Black Ops Ele tá sem nenhum pet, mano Será que tá tudo Broguedes mesmo? Eu também quero ver quanto que é pra ir pro próximo mundo Aí, ó, esse aqui derrotou Por que o outro não derrotou? Deixa eu ver, quanto que é Hero Ruins Provavelmente é Boku no Hero Nossa, 340 Papai do céu Nossa, aí pra juntar 340 vai ser o osso Os Caçador do Ambu Tinha que dar uns espíritos aqui pra nós, né, véi Nossa, 210k de dano, véi Até eu derrotar esse bicho aqui, mano Vai tempo, hein Nossa, vai tempo, hein 210k solo Se bem que o ataque do Luffy aqui Ele já arranca quase 10k, mano Muito forte, velho Muito, 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 muito forte, mano Não tem nem comparação, véi Não adianta nem eu falar qual que é a do... A do rolê, mano Muito Broguing Muito, muito, muito Broguing Olha Sequência de choco De tapa, de short De mal pouquinho, mal pouco Toma Ah, mas eu acho que eu vou derrotar, cara Acho que o Pain vai pra vala Nossa, pior que eles fizeram questão de não colocar o símbolo da Katsuki, né, mano Aí sim, aí fizeram certo Mas a gente... Pô, do jeito que tá, a gente consegue entender que é o Pain E tá bem bonito, mano Se eles colocassem os negócios pretinhos no rosto Eu não sei se isso dava como marca registrada, né, mano Mas, ó, já conseguimos arrancar 100k O problema é o resto Bom, já é a segunda vez que eu derroto ele, né, mano Essa daqui vai ser a segunda E, cara, já vai gerar uma grana da hora aqui pra nós Vai dar pra... Pra gente pegar uns petsinho aqui do doido, do da hora, do massa, do filé Deixa eu ir ali pegar uns pets, mano Vai Que, ó, tá na hora, hein, mano Nossa, pior que não vai dar nem pra eu pegar muita coisa, parça Vai dar pra eu pegar... Três pets Podia vir um rarão, né, mano Vai vir um rarão, mano Vamos ver aqui, ó O mais raro é o Jiraiya mesmo Vamos ver aqui Sakura dá 9 Nossa, é bem OP, mano O Sasuke dá 12 Bem melhor, mano Pera Vamos desequipar aqui Desequipar A gente equipa uma Sakura E um Sasuke Nossa, Mac demais, mano Deixa eu ver aqui num treino agora Como que vai... Foi quase 200? A impressão minha foi quase 200? Foi quase 200 Tipo, ainda tem que, né Melhorar um pouquinho Pelo menos agora A gente já tem as habilidades A gente já consegue ter os ataques, né, mano Porque agora tem os ataques Tipo, da Sakura Do Sasuke e tal Provavelmente vai ser um Shidori, né, mano Espero que seja Vou upar um pouquinho aqui, né Pra pegar uma força, mano Sei lá Ver se chega perto dos 10k Que agora a gente tem que upar Força Não tem jeito Na veia 10k, mano 10k Vamos ver Exatamente quais os ataques Que a gente pegou Ó, como eu falei Um Shidori aqui One Keep É... Ué? É uma Sakura? Eu vou... Eu vou desequipar o do Chopper também Tá, vou equipar o Shidori aqui E vou equipar a Sakura Tipo Não entendi, mas Compreendo Será que é tipo um de cura? Alguma coisa assim? Vou lá tentar Ver se eu derroto O Pain, mano Não sei se o Murilin Tá lá Murilin tá não, mano A vida dele é muito Mano, muita vida, cara Vamos lá, vamos lá Pô, agora já tô dando Um dano mais legal, véi Vamos ver quanto que... O sotaque do Luffy Tá muito forte Vamos ver o Shidori agora Vamos lá Shidori Nem vi, mano Vamos usar a Sakura Tá, é tipo um ataque de força Vamos ver o Shidori O Shidori não dá pra ver Nossa, mas eu tô arrancando 1k, velho 1k com o ataque do... Do nosso queridíssimo amigo Luffy Mano, agora tá mais... Agora tá mais de boa, velho Tá mais de boa O... O Murilo também aqui tá ajudando, velho Mas eu não gostei Eu não gostei muito do Shidori não Viu, família Pra mim ainda Os ataques dos raros Assim é bem melhor, mano Olha Nossa, a Sakura Dá 3k de dano Assim no Vraulis, velho Eu tinha... Eu tinha que começar a ter sorte Pra conseguir mais as coisas, né, mano Bom, mas não vai ter jeito A gente vai ter que continuar aqui Farmando um pouquinho, né, velho Até pegar uma certa quantidade Pra poder girar tudo de novo Pelo menos, sei lá Pegar uns 10k aqui Pra poder girar... Uns 10k não Uns 200 Pra poder ficar girando vários Porque, olha Vai ser tenso, mano Vai ser bem tenso Meu Deus Nem acredito, mano Peguei uma... Uma caixa das braba aqui Naruto Eiei Nossa, mano Nem acredito que a gente pegou o Naruto Velho No way, bro No way No way Deixa eu já colocar o Naruto aqui, mano Quanto? Nossa, 25, velho Coisa linda, mano Vamos pegar aqui, ó Já vamos one keep aqui nos dois Porque já tem o Sasukezinho aqui pra colocar Também colocar o Narutinho Pegamos aqui o Rock Lee Mas, mano Vamos ver o treino agora Nossa Trezentão, mano No rapaz do céu Coisa linda demais Mas, nossa Eu vou upar muito meu dano agora, mano Eu vou upar muito meu dano Porque Agora que Eu tenho Eu tenho uma quantidade de espírito legal Não é muito, né? Mas vai aumentar bastante a minha força ali Eu acho que eu consigo chegar Nossa, tá Tá meio que Sei lá, mano É que o jogo saiu Hoje, né, mano? Eu tô gravando pra você Tipo assim Esse vídeo tá saindo pra você Hoje no domingo Mas eu tô gravando no sábado Esse jogo saiu hoje Na verdade eu tô gravando no sábado não Tô gravando na sexta, né, velho? Porque Soltar Soltar da braba mesmo, né, mano? Eu tô bem viciadão no jogo Essa que é a verdade Então eu já quero ficar Pro no rolê, né? Tentar upar o máximo que dá Mano Tipo assim A gente vai zerar o jogo Tipo Sem Game Pass Sem nada Bem tranquilo É Eu acho que era algo Eu gosto de jogar o jogo E ver isso, né, mano? Tipo assim A gente usa Game Pass Pra atrair a Hard Eye e tal Porque daí, mano Se eu ficar fortão Dá pra trazer uns conteúdos da hora Pra vocês Vejo muito potencial no jogo, né, velho? Isso é bem legal É bem legal mesmo Nossa Eu vou pra 16k ali, mano Negócio brabo demais, velho Brabo, brabo, brabo Agora vamos ver a questão Das habilidades, velho Ahn Nossa 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 Só vamos desequipar esses dois aqui Nossa Olha esse símbolo do Do Rock Lee Mas, mano Nossa senhora É É O Razen Shuriken, né, mano? Vamos ver agora Quanto de dano eu tô lançando Nossa 817 Vamos ver o do Rock Lee A Lotus Ou eu liberei um portal O que que foi que eu fiz? Eu liberei um portal ou Outra coisa? Vamos ver Ué, não tá acontecendo nada Vamos ver o do Naruto Que ataque sensacional, cara Mano, parece que Ah O do Rock Lee Não gostei muito não, velho Mas o da Sakura E o do Do Coisa Gostei muito menos Eu não vou ficar usando O do Rock Lee, não Vou ficar só usando O do Nossa, mano O do Naruto Tem que usar, mano O bagulho dá 10k de dano, velho Nossa Agora sim, velho Agora Agora Posso farmar à vontade, mano Agora eu acho que eu já posso Farmar uma quantidade boa Nossa Desintegrei o P, mano Tá pegando Velho Que ataque forte, mano Na boa, mano Que ataque OP, cara Agora eu posso pegar Uma boa quantidade aqui Sei lá, mano E fazer outra coisa E deixar aqui Nossa, olha isso, mano Deixar farmando um dano Pra nós aqui Insano, velho Insano Deixar farmando aqui Uns negócios da hora Pra nós Só chama no Dalio, ó Nossa, mano Vai dar pra farmar uns negócios Da hora Pro próximo mundo, hein O próximo é 300k? Nossa Eu já nem lembro mais, mano Podia deixar esses 30k Só pegando Só pegando Só pegando Como é que fala? Só pegando O ponto pra gente farmar, mano Porque eu ainda tô bem fraco Porque daí Deixando esses 60k farmar Eu consigo Ficar mais forte, né, mano Porque eu já tô com o Naruto O Naruto já tá dando um chá Tem o Sasukezinho aqui também Eu acho que a gente pode deixar Esse 60k aqui Só no ouro, mano Só aqui Levantando peso Eu acho que pelo menos Que isso daí A gente pega um Mano, não faço a mesma ideia Mas acho que a gente pega uns 30k Não sei Bora testar Bom O Pamos aqui 54k de força E eu quero ver qual vai ser a brincadeira agora Ali com o Pain, mano O Pain tem hora marcada comigo, velho Eu tô achando que eu vou derrotar ele muito easy, velho Muito easy, mano Vamos ver Nossa, 2k por ataque, velho Meu Deus Vamos ver o ataque do Rock Lee Tá, nem mostrou Vamos ver o ataque do Luffy, velho Vai, ataca Nossa, 6k Nossa, mano Se eu tacar um Hosen Shuriken Agora acabou, velho É isso aí Ai, ai, mano Valeu a pena a gente ficar Upando a força, velho Olha isso, mano Um combo do Luffy já arranca quase 100k, mano Tipo Não compensa nem usar o Hosen Shuriken, mano Compensa eu esperar spawnar de novo, ó Eu tô dando 2k Mano, valeu muito a pena upar a nossa força Vamos ver agora Vamos ver agora Vou jogar só o Hosen Shuriken Nossa, vai 100k, mano Easy Easy, 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 easy demais O negócio agora é simples, mano É só a gente farmar o suficiente Pra gente poder ir pro próximo mundo Até porque eu acho que a gente não compensa ficar girando muito aqui Não sei, mano Vou farmar um tanto aqui Vamos ver no que vai dar É, olha o que aconteceu Eu peguei 1 milhão Mano, eu fiquei ali farmando Cara, eu tô farmando muito rápido E eu acabei pegando 1 milhão E já vou pro novo rolê, velho 340k O próximo lugar já tem A gente veio pra Boku no Hero Provavelmente Tem ali a Pet Machine Eu acho que não tem o novo lugar É, tem um monte de coisa pra cá, mano Mas eu acho que não tem o novo lugar Tem o Fast Travel ali Mas o Fast Travel não significa nada, né papai? Aquele ali, será que é o último? Nossa, tem cara pra cá, mano Nossa, tem um negócio Ah, Coming Sun A caminho Ó, esse mapa aqui já é bem mais da hora, mano Deixa eu ver quanto de vida que tem o Boazera ali O João já tá ali Nossa, eu tô batendo nele Ó Nossa, tem vida, hein No Bom Deixa Ah Tem como eu passar pelos esses troços aqui Que doideira, mano É que eu não conheço o Boazera Ué Ah, tem como eu passar aqui por cima Não, pera Ah, tem como eu passar por aqui, ó Aí, moleque Corte Deixa eu ver quanto que é aqui a zona de training 4k Nossa 700k 700k Mas o que eu quero, mano É os pets, velho Eu peguei bastante money por causa dos pets Mas cada pet 250 Vai dar pra gente pegar só dois Vamos Vamos quebrar aqui Vê o que que vem Pelo menos a gente pega as habilidades Ah Vamos no Dalles Vamos no Dalles Deixa eu ver Ah 23 Cara Já era os dois aqui, ó Vamos Vamos Pronto E agora a gente já pode treinar até feliz, mano Vamos ver Será que tá dando 1k? Nossa, tá dando 1k, mano Eu vou upar aqui O que dá, mano Nu, velho Eu nem sei quanto que o João aqui tá dando de dano Tá aparecendo um negócio aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui Quanto que ele tá dando de dano 98 Eu vou passar ele, mano E tipo assim, rapaziada Não tô usando Game Pass nem nada Tô usando só a habilidade, mano O coco Com o cérebro A sorte Ele tá lá Mano Se ele tá com 94k De força Hum Papai do céu Ele tá demorando pra matar o cara lá É que eu tive sorte também, né Eu peguei o Narutim Peguei o Narutim na faixa Te dou um pau ali no baile do fim Vamos terminar de esperar o pau rolezito É, tô achando que eu vou passar ele, hein, mano 100k Papai passou 101 Tô voando alto Segundo a minha luta aí Trabalhando dobrado Foi mal Foi mal O cara, tipo, tá nem aí, tá ligado? Aí, eu Tô melhor que você Ai, ai, mano Ele deve tá ali Tentando derrotar o maluco Mas eu acho que ele tá meio que no FKzão, mano Eu acho que ele tá no FK Vou ajudar ele aqui, hein Toma Mano, deixe Ele parou de bater Ah, ele sempre fala isso Cheguei Vamos ver quanto de dano Nossa, tá dando um dano filé, hein, mano Tá dando um dano da... Ah, ele também tem o ataque do Luffy Ele também pegou o Luffy Agora, se a gente quiser A gente pode voltar lá no começo, mano Pra pegar os rolezinhos, velho Ah, e o negócio é louco Eu já tô dando 102k, mano O negócio tá insano O problema é que agora no começo Não compensa muito você ficar upando É... tipo assim Ficar tentando pegar pet, mano Na minha opinião, o que compensa você fazer agora É focar e upar sua força, mano Que força agora é primordial, parça Não tem dessa, mano Tentar farmar Pegar só a força aqui, velho Fazer o... O rolezinho master Nossa, mano Tá coisa linda, hein, papai Coisa linda demais, hein Vou trocar esse ataque do Rock Lee já, já Colocar os novos que eu peguei Olha só Olha o... Olha o Money como entra Deixa eu ver aqui Ver os ataques, né Pera aí Deixa eu desequipar o do Rock Lee Eu vou equipar os outros Vamos ver esse aqui Vamos ver como é que fica esse ataque novo O raio Ah, bem churuca, velho Vamos ver o... O meteoro aqui Quero ver o meteoro Mano, mano Na moral Pra mim o do Naruto é o mais massa Vamos ver... Ó Caramba O meteoro é brabo O que será que ele falou? Você tem game press? Tenho... Não O que eu tenho é inteligência Eu não fico girando muito o pet, não, mano O que compensa mesmo é você upar sua força Ó Caramba, mano Esses ataques Se tem uma coisa que estão É bem feito, cara Tipo assim, mano Vai por mim, cara Não compensa muito Tu ficar upando É... As coisas... Tipo assim Ficar upando Pegando só pet Porque quando você upa Tipo assim Você fica muito mais forte Tu pega uns petzinhos ali, mano Equipa eles e tal É... Eu vou girar só mais um Que é pro treino render um pouquinho mais Mas, mano Falar bem a verdade Não compensa tu ficar mais treinando do que qualquer coisa Porque daí tu consegue derrotar o bichoniz aqui rapidão, tá ligado? Não compensa tu ficar tentando pegar pet, não Se bem que ele tá com uns pet ali Que parece ser... Sombrio, hein, mano Parece que ele tá com uns pet ali diferenciado, hein? Coisa chique Coisa chique demais, hein? Ele tá com uns capacetão ali Que é da hora Eu vou só derrotar mais essa vez E eu acho que eu vou lá upar de novo, mano Pra... Ir mais rápido Fazer as coisas rolar mais... Mais sussu, mano Começar a derrotar mais rapidão Quanto mais rápido a gente derrota Mais money a gente ganha E é isso Tá demorando 3 milhões Provavelmente vai demorar um pouco agora Pra atualizar Então, mano O jogo zerado Eu comecei a jogar ele Mano, sem meme Eu comecei a jogar ele Era 8 horas 10h30 E a gente zerou, mano Tipo, em 2 horas praticamente A gente já zerou o gamezinho, velho Mano, feliz demais Gostei pra caramba Tá de parabéns É... O jogo muito da hora E vai ser o último que eu... Esse aqui vai ser o último que eu vou derrotar Eu vou lá upar Vou lá upar Eu acho que se pá Eu vou girar mais uma caixa Mas se bem Se eu girar mais uma caixa E o cara não for bom Ele não vai ser mais forte que o Naruto, velho Será que eu testo minha sorte? Ah, se bem que ficar girando 250 Já é bastante coisa, mano Ah, ele pegou esse aqui Vou girar uma caixa Ah, veio boa, mano Nice Veio igual do maluco ali Aí, ó 31 Não Equipo Naruto, né, velho Caramba Boa demais Vou equipar o ataque dele também Peraí Que eu quero ver o ataque dele Vamos tirar o meteoro aqui Que eu quero testar Ah, ele também foi esperto Ele foi lá upar o... O negócio dele, velho Vamos ver Aqui a gente consegue ver os ataques? Consegue Vamos lá Esse ataque aqui tem cara de ser da hora Vamos ver Ah, é só tipo uma curva Bom O negócio agora é terminar Todo esse rolê Todo esse dano aqui Nossa, tem até os de... Os de Robux aqui Pra gente conseguir E família É isso Mano Acho que ficou... Acho que ficou Mac Acho que agora é só upar Felicidade, né Define Define o homem E, mano Só aproveitar o rolezinho Família É isso Zeramos o joguinho Agora é... É ver se a gente tem sorte Pra conseguir uns personagenzinhos Uns negócios diferenciados aí pro pai Família, é isso Se não esquece de deixar aquele like Pra fortalecer Tamo junto É nóis Valeu Tchau E... Fua